Olha o mundão, que gato Porque ele olha todos os dias Esse jato é vermelho Esse de vermelho também Esse de vermelho Não sei Não sei Vem no meio da rua Não tá nem indo Olha não Tem uma demagrela lá embaixo Vai correr o demagrela Vai né? Vai! Eu não entendo nem como tem a viatura atrás Só a versão mesmo Ah Descarrou? Descarrou? Vai ter que a viatura aí Vai ser pitinho 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 Grave Vem no meio daativa Vai ser pitinho E sempre invadindo Toda a viatura Vai ser pitinho É assustador Não vai, eu já peguei o trouxa ali. Vai Pia, antes que eu te mudo. Vai. Vai. Põe a mão na cabeça. 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 Deita aí. Não, senhor. Olha, eu moro na rua, tio. Só porque eu to batendo. Só porque eu to batendo. Eu ia fumar um batendo. Levanta. O que que você largou? Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Tá bom. Nossa, que susto. Peguei o teu corpo. Nossa. Que melhoras coisas. Ele deu um susto por isso. Vira pra mim aqui. O que você tem na mão? Meu dinheiro, senhor. Eu fumo, Pedro. Olha a boca, Pia. Tá bom. Tá bom. Opa. Já to passando a localização aí. Ah, volte, volte. Bem. É... Achou o que? Me achou? Ah, tá aqui. Beleza. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, cara. Que corrida. Ele deve ter largado aqui, ó. O que que você tem aqui? O que que você tem aqui? O que que você tem aqui? Não tem nada. Mão de pedra, Pia. Não, eu fumo no vento. Eu tive que voltar pra trancar a marca. Eu falei que você trancou a marca, cara. Trancou a marca. Ah, não. Mas eu deixei. Achei que você ia dar a volta. Não, mas ali é muito ruim até eu dar a volta. Tranquei e vim a pé. Tem que ver se ele não largou. Lobeljado, senhor. O que 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 seu fumo não fumo? Eu levei um susto, eu tava falando. Qual a boca, Pia, do demônio? Foi ruim. Tchau, tchau, tchau.